Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como editar no Som de Forge o programa Som de Forge 10, o programa de edição então eu vou ensinar para vocês como gravar uma vietinha, um comercial como deixar a voz mais encorpada, a voz mais bonita, não é isso? então vamos abrir aqui o Som de Forge Pro 10 vou clicar no ícone com o botão direito, clicar em executar como administrador sim vamos aguardar, está aí Som de Forge Pro 10 abriu aqui, nesse ícone aqui, nesse ícone vamos clicar no REC de gravação então aqui nós vamos falar um trechinho para a gente editar então vamos lá Olá pessoal, tudo bem? eu sou o Marcelo Braga do canal Marcelo Braga Oficial e hoje estou aqui para mandar aquele forte abraço para você que é inscrito no meu canal você que está sempre visitando o meu canal você que procura boas imagens você que está sempre aí dando aquele like no meu canal, nos meus vídeos fico muito feliz com isso, tá bom? grande abraço para você espero que você volte sempre e eu procurarei sempre retribuir a sua inscrição e a sua visita tchau gente e até o próximo vídeo vamos lá então você dá stop a gravação já está lá atrás dá um close então a primeira coisa que você precisa fazer é aumentar você vai pegar a setinha para cima do seu teclado e vai clicá-la várias vezes de acordo com com o que você achar necessário está vendo como é que vai se eu clicar na setinha para baixo vai fechando então eu quero ver detalhes detalhes do que foi gravado aqui vamos ver o que foi gravado você seleciona o espaço e vai ouvir não tem nada e você vem e clica em delete aqui mais um espaço assim você vai apagando vai apagando os espaços em branco vamos ouvir esse aqui para ouvir gente você clica em espaço para parar clica em espaço novamente não tem nada vamos arrastar aqui a barrinha embaixo vai apagando esses espaços em branco não tem nada apaga aqui vai apagando tem que ter cuidado para não apagar demais apagar o que vai fazer falta se você quiser ouvir se você quiser ouvir antes de apagar é bom também não vou apagar para ouvir então terminou agora você abaixa clica na setinha para baixo para juntar de novo para você ver do começo ao final você vai dar dois cliques nessa linha no meio essa linha do meio dá dois cliques que fica entre o áudio R e o áudio L que é o right e o left o direito e o esquerdo então você vem aqui em processos time street isso aqui é para deixar a voz mais rápida a fala mais alta mais rápida então quanto mais você arrastar para cá mais rápido quanto mais você arrastar para cá para a direita mais lento ficará ó vamos deixar mais lento só para vocês ouvirem olá pessoal tudo bem eu sou o Marcelo Braga do canal Marcelo Braga não dá né vamos colocar aqui um pouquinho depois do pontinho aqui para a esquerda vamos prever clique em preview para ouvir olá pessoal tudo bem eu sou o Marcelo Braga do canal Marcelo Braga oficial e hoje estou aqui para mandar aquele forte abraço para você que é inscrito no meu canal você que está sempre visitando o meu canal você que procura boas imagens você que está sempre dando aquele like no meu canal nos meus vídeos fico muito feliz com isso tá bom se você gostou para você espero vamos dar ok este aí é o primeiro passo o segundo passo é você tirar os ruídos você vai em tem Noise Reduction tem o Audio Restore tem o Click Crackle então são esses aqui para tirar os ruídos vamos aqui em Noise Reduction então quanto mais você arrastar aqui essa barrinha aqui mais limpo será o som olá pessoal tudo bem eu sou o Marcelo Braga do canal Marcelo Braga Oficial e hoje estou aqui para mandar aquele forte abraço para você que é inscrito no meu canal você que está sempre visitando o meu canal você que procura boas imagens você que está sempre aí dando aquele like no meu canal nos meus vídeos fico muito feliz com isso tá bom grande abraço para você dar ok para aplicar a a modificação no áudio e depois gente para deixar a voz mais encorpada você vem aqui Wave Hammer preview olá pessoal tudo bem eu sou o Marcelo Braga do canal Marcelo Braga Oficial e hoje estou aqui para mandar aquele forte abraço para você que é inscrito no meu canal você que está sempre visitando o meu canal você que procura boas imagens você que está sempre aí dando aquele like no meu canal nos meus vídeos fico muito feliz com isso tá bom grande abraço para você espero que você volte sempre e eu procurarei sempre retribuir a sua inscrição e a sua visita tchau gente e até o próximo vídeo vamos lá olá pessoal tudo bem eu sou o Marcelo Braga do canal Marcelo Braga Oficial e hoje estou aqui para mandar aquele forte abraço para você que é inscrito no meu canal você que está olha para você ver que o gráfico ficou mais mais alto as linhas ficaram mais altas tá vendo que o som fica mais alto e vamos supor que você não quer essa palavra que foi falada aqui isso aqui vamos ouvir vamos dar espaço fico muito feliz com isso tá bom selecionou você vai e deleta tá vendo deletou os meus vídeos grande abraço para você meus vídeos grande e você arrependeu não era isso que você queria deletar você vai na tecla control segura control e bate a tecla Z tá vendo voltou de novo tudo que você quiser desfazer o que você que você fez se você não gostou você vai em control Z e desfaz agora vamos aplicar um eco aqui no final tchau gente e até o próximo vídeo então você vem aqui efeitos reverb vamos ouvir tchau gente e até o próximo vídeo vamos lá tchau gente e até o próximo vídeo vamos lá tchau gente e até o próximo vídeo vamos lá tchau gente e até o próximo vídeo tá vendo deu um ecozinho mas tem um efeito aqui melhor ainda tem um acústico mirro amplitude modulado tem um chorus delay vamos esse aqui multitape tchau gente e até o próximo vídeo vamos lá viram que você aumenta e diminui o ego tchau gente e até o próximo vídeo vamos lá vamos lá então você arrastando essas barrinhas aqui você vai deixar do jeito que você quer dá ok e agora nós vamos colocar nós vamos colocar uma música vamos buscar uma música vai nessa partinha aqui em cima aqui ó open open vamos buscar onde tem uma música um toque vamos lá nesse músicas guardadas vamos procurar aqui uma música a loja rosa fashion traz para você só que eu vou procurar gente um áudio que não tenha direitos autorais senão o vídeo vai ter vai ficar com restrição então eu venho aqui a área de trabalho onde está o vídeos para edição vou procurar a minha pasta de músicas que contenham músicas sem direito autoral uma pastinha vermelha vamos escolher aqui ó uma música suave essa aqui por exemplo vamos abrir espera ela carregar dá dois cliques aqui no meio e você vai segurar com o botão esquerdo vamos cancelar aqui vamos segurar com o botão esquerdo e arrastar para cima do áudio que você gravou solta aí vai dar essa opção de você controlar o volume entre a fala e o áudio que você está inserindo vamos para o previsto olá pessoal tudo bem eu sou o marcelo braga do canal marcelo braga oficial e hoje estou aqui para mandar aquele forte abraço para você que é inscrito no meu canal você que está sempre visitando o meu canal você que vamos deixar baixinho procura boas imagens você que está sempre aí dando aquele like no meu canal nos meus vídeos fico muito feliz com isso grande abraço para você espero que você volte sempre e eu procuro vai ficar a música com o áudio agora aí você vem corta o restante apaga o restante seleciona e dá um delete vamos lá aí se você quiser aumentar o volume aqui do áudio no final vai em processo volume preview você aumenta e diminui e dá ok aí se você quer dar um fade 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 para o som abaixar atenuar abaixar aos poucos você vem aqui em processo process fade out tem o in para o início o graphic e o out vou usar o out aqui olha como ficou ele ficou menor no final vamos ouvir vídeo vamos lá viu como ficou e aí você já pode fechar o áudio que está embaixo se você quiser colocar efeitos um som de carro alguma coisa assim mas você tem que ter os efeitos para você inserir então está pronto gente olá pessoal tudo bem eu sou o Marcelo Braga do canal Marcelo Braga oficial e hoje estou aqui para mandar aquele forte abraço para você que é inscrito no meu canal você que está sempre visitando no meu canal você que procura boas imagens você que está sempre aí dando aquele like no meu canal nos meus vídeos fico muito feliz com isso tá bom grande abraço para você espero que você volte sempre e eu procurarei sempre retribuir a sua inscrição e a sua visita tchau gente e até o próximo vídeo vamos lá agora aqui deu um errinho e a sua visita eu posso apagar esse vídeo e os e os eu venho aqui e deleto a sua inscrição e a sua visita viu como ficou a sua inscrição e a sua visita tchau gente e até o próximo vídeo vamos lá então gente ficou pronto aí o áudio agora eu venho aqui em file savias sav ou savias tanto faz eu vou usar o savias porque eu quero direcionar para uma pasta para a área de trabalho vem aqui a área de trabalho já está a área de trabalho aqui a minha área de trabalho vou definir o nome tutorial 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 som de forge sav salvou então eu vou lá na área de trabalho posso minimizar aqui vou na área de trabalho e está aqui o áudio já salvo no formato mp3 olá pessoal tudo bem eu sou o marcelo braga do canal marcelo braga oficial e hoje estou aqui para mandar aquele forte abraço para você que é inscrito no meu canal está vendo gente como ficou então esta aí foi uma um vídeo tutorial de como você editar no som de forge você gravar uma vieta um comercial você pode também gravar uma música cantando pode estar ligar a mesa de som no computador ligar os instrumentos o microfone e você pode também fazer um karaokê e tudo mais são diversas as opções para você usar pode também gravar um áudio para o seu vídeo e a próxima aula eu vou ensinar a vocês como editar no sony vegas para você fazer os seus vídeos para postar no youtube então um grande abraço para você espero que você tenha gostado dessa aula e fica aqui o meu abraço a todos os inscritos do meu canal e obrigado pelos quase 20 mil inscritos que eu já estou com ele 17 mil alguma coisa faltando pouquíssimo para os 18 mil inscritos grande abraço gente obrigado a todos os meus parceiros do youtube e queria dizer a você que sempre estaremos juntos grande abraço